Bora lá, hoje eu vou mostrar pra vocês, esses aqui são os pés de palma que eu gosto de fazer enxerto de flor de maio. Então eu faço enxerto nelas. E olha aqui, enxerto de flor de maio, várias as cores, num galho de pitaia. Eu tenho que tirar aquele galho lá de cima. Aqui são as flores de maio, enxertada num galho de pitaia. Olha esse aqui que bonitinho, olha, é um galho de pitaia, bem pequenininho, e olha o tamanho da flor de maio que está. Vai ficar linda e maravilhosa, hein? As suas flores são da mesma cor que ela é quando a gente planta, ó. Aqui também na pitaia, ó, como tá linda. Olha aqui, no mês de maio vai florescer, vai dar suas flores. Deixa eu mostrar esse aqui, como está lindo e maravilhoso, ó. Com muita chuva, amiga, olha lá, tá vendo? Deu apodrecimento ali, mas olha aqui, o tamanho que ele estava, olha. Que ele estava, não, que ele está. Muito lindo. Olha esse aqui. Esse aqui tá exuberante. É um galho de pitaia, que já tem, vai fazer dois anos, que eu já fiz o enxerto. Olha o tamanho que ele está. Fica maravilhoso, olha. Esse aqui também. É galho de pitaia, que eu fiz o enxerto de flor de maio, ó. Tudo enxertado na flor de maio, ó. Um galho de pitaia. Olha o tamanho que está. Lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho outro, ó. Aqui também eu fiz o enxerto de várias cores da flor de maio. Fiz várias cores. Eu tenho vários pés enxertados. Olha esse aqui. O tamanho que ele está, que eu também fiz o enxerto. Deixa eu tirar esses matinhos daqui. Com essa chuvurada, né? Nas tanto mato, olha ali. É um tronquinho de pitaia. Olha lá. E eu enxertei a flor de maio. Já não sei mais nem as cores que é. Olha aqui. Quanta. Olha isso. Esse é o matinho. Olha isso aqui. Que maravilhoso que está, ó. Linda, né? Fiz só na ponta. Mas pode fazer dos lados. Pode fazer vários jeitos. Olha esse aqui. Olha essas. Olha esse aqui. Quebrou. Então, esse galho aqui, ó. Eu preciso cortar. Está excelente para plantar. Muitos galhos. Às vezes que você faz enxerto e não pega. Aí a gente faz novamente, ó. Aqui eu tenho que tirar esses galhos aqui, ó. Que já até tombou. Mas olha lá em cima, lá. O enxerto, ó. Que lindo. Ah, espero que vocês gostem. Compartilhe se vocês gostarem. Olha lá. Fica lindo e maravilhoso. As flores continuam a mesma cor que você colocou. Sabe? Não muda nada. A única coisa é que a flor de maia, ela fica mais levantada. E ela cria mais resistência. Por estar assim num galinho de pitaia. Então, ela fica mais pendurada, ó. Viu? Que linda. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Aqui eu fiz uma dama da noite enxertada no cavalo de pitaia. Olha o tamanho que ela está. Está linda, maravilhosa, ó. Suas flores. Então, bora lá que eu vou mostrar outra. Outra dama da noite. Também enxertada no cavalo de pitaia, ó. Logo, elas vão dar flor. Eu ainda não sei a cor. Tinha vermelha e branca. Mas agora eu já não sei a cor mais, não. Olha que linda que está. Aqui é outro galho de pitaia. Que eu enxertei outra dama da noite. Só que eu também não cortei, olha lá. Aqui está a dama da noite. Olha. E aqui tem um galho lindo de pitaia, ó. Olha o tamanho. Que já está. Lindo e maravilhoso. Aqui eu fiz um enxerto de um daqueles rabo de macaco, rabo de gato, sei lá. Alguma coisa assim. E no fim, eu não sei se o enxerto pegou e se dividiu. Olha. Ficou fininho assim, peludo aqui. Olha aqui. Aqui ficou peludinho, ó. Está vendo? Esse aqui também, ó. E ficou assim. Então, eu vou deixar ele aqui para ver o que vai dar. Né? Olha. Aqui também tem um vaso. Que tem essas plantinhas aqui, que é muito lindinho, ó. Está vendo? E aqui tem um enxerto que eu tinha feito. E não pegou. E no fim, olha que tamanho que está as hastes das pitaia, ó. Como ela está no sombreado, então pitaia não gosta de sombra. Então, ela está aqui, ó. Nesse vaso aqui. E aqui eu vou deixar ela. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhe a página da Vovó Vera.